Música O Ministério da Saúde vai repassar 363 novas ambulâncias do SAMU para 199 municípios em 18 estados. Segundo o Ministério, foram investidos 50 milhões de reais na compra dos veículos, que devem ser entregues às cidades beneficiadas em meados de janeiro de 2014. Também vão ser repassados recursos adicionais de 35 milhões de reais por ano para custear as unidades. Para o Ministério da Saúde, essa ação pretende fortalecer a Política Nacional de Atenção às Urgências, garantindo assim um atendimento mais eficiente à população. De Brasília, Ana Gabriela Salles.